Na figura abaixo, temos um quadrado ABCD, de lado igual a 4 metros, e um triângulo retângulo EMD, cujo ângulo reto está no ponto médio M, conforme segue a figura. Utilize quando necessário, aí lhe dá aqui algumas aproximações. Sabendo que EM é igual a raiz de 15, o valor da medida aproximada de ED é... Então, vamos lá, família. Analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha que envolve a ideia de triângulo retângulo. É uma questãozinha sobre triângulo retângulo. E, para resolver uma questão de triângulo retângulo, aí já tem que estar no sangue. O aluno tem que lembrar do tio Pitty. O aluno tem que lembrar do famoso teorema de Pitágoras. Falou em triângulo retângulo, TR, triângulo retângulo. Falou em teorema de Pitágoras. Agora, como é que a gente vai montar esse teorema de Pitágoras? Aí, presta atenção aqui na figura. Ele fala que o M é ponto médio e o lado do quadrado vale 4. Então, aqui eu já sei que vai 2 para cada lado. Vai 2 para cada lado. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Eu acho que vai melhorar. Então, aqui eu já sei que vai 2 para cada lado. O lado vale 4. O lado vale 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso dessa medida aqui, MD. Então, como é que eu vou achar essa medida MD? Eu vou fazer um teorema de Pitágoras ali. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É, tio Pitty. Então, vai ficar ali, DM ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui seriam os catetos. Estou acendendo aqui o triângulo para você se ligar. Então, vai ficar DM ao quadrado é igual a 4. 2 ao quadrado é 4, mais 16, que seria 4 ao quadrado. Então, DM ao quadrado é igual a 20. DM vai ser igual à raiz quadrada de 20. Então, vamos lá. Já encontrei alguma coisa aqui importante. Deixa eu apagar aqui. Já encontrei uma parada aqui importante. Eu já encontrei o lado MD. O lado MD vale quanto? Raiz de 20. Agora sim tem como encontrar a medida do lado ED. Por quê? Eu vou fazer aqui um outro teorema de Pitágoras. Ele já falou que EM vale raiz de 15. Então, se eu tenho os dois catetos, eu consigo encontrar aqui a hipotenusa. Como é que vai ficar ali a aplicação? ED ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 20 ao quadrado, mais raiz de 15 ao quadrado. ED ao quadrado vai ser igual POU, 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 POU. Vai dar 20 mais 15. ED ao quadrado é igual a 35. Aí é só correr para o abraço. É só correr para o abraço. ED vai ser igual a raiz de 35. Aí o aluno tem que ser malandro, né? Quem é o 35? 35 é a mesma coisa que 5 vezes 7. Abrindo ali a raiz, é a mesma coisa que raiz de 5 vezes raiz de 7. Só que raiz de 5 vale quanto? Ele já deu aqui, ó. 2,2. E raiz de 7 vale quanto? 2,6. Fazendo aí a continha de padaria, isso daí vai dar 5,72. Olhando ali, qual seria o nosso gabarito? Qual seria o nosso gabarito? Letra C. Letra C. Beleza? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço, ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí. A organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.